do carro. Em seguida, ele corre na direção do confronto. Depois da confusão, os rastros da violência ficaram por todos os lados. Em meio à sujeira, pedras, garrafas quebradas e pedaços de pau. Passava das dez e meia da noite quando integrantes de torcidas organizadas de Palmeiras e Santos transformaram esta avenida em Mauá, na Grande São Paulo, em uma praça de guerra. Da Tena, torcedores do Palmeiras estavam comemorando a vitória do jogo aqui na frente deste posto de gasolina, onde funciona uma loja de conveniência a 24 horas. Logo ali, também existe uma adega. E aqui acontecia a concentração desses torcedores quando os torcedores do Santos apareceram e logo a confusão começou. A briga começou com garrafadas, ataque de pedras e também pedaços de pau. Até que um torcedor do Palmeiras sacou uma arma e fez pelo menos três disparos em direção aos torcedores rivais. Dois indivíduos entraram em óbito por parte da torcida organizada do Santos. Depois dos disparos, o atirador fugiu neste Celta Preto, que aparece em um dos vídeos da confusão. Mas o veículo acabou encontrado logo depois por guardas municipais. Os populares passaram as características do veículo. Tem três indivíduos detidos. Os mesmos já fizeram a confissão dos disparos. Os três integrantes da torcida Alve Verde detidos foram apresentados e ouvidos no primeiro DP de Mauá. Mas apenas o atirador, Jason Folha dos Santos, de 21 anos, foi preso em flagrante. São pessoas comuns, tem suas profissões aí, trabalhadores. Porém, faz parte dessas facções aí que são as torcidas organizadas. Integrantes da torcida jovem dos Santos envolvidos na briga também prestaram depoimento. Eles disseram que sabiam que os rivais comemoravam a vitória do jogo nas imediações do posto de gasolina e que por isso foram até lá com o intuito de acabar com a festa e expulsá-los dali. Os torcedores baleados foram socorridos, mas não resistiram. Um terceiro rapaz ficou ferido na cabeça. No início, acreditava-se que o tiro havia sido de raspão, mas, segundo a polícia, ele teria sido atingido por algum outro objeto.